O programa hoje está em Pedro Leopoldo. Para chegar aqui é muito fácil. Partindo de Belo Horizonte, pegue a Avenida Cristiano Machado, passe pela cidade administrativa e um pouco em frente, vire à esquerda para Pedro Leopoldo. São cerca de 40 quilômetros de BH até aqui, onde vamos mostrar muitas tradições, como o Boi da Manta, que aquece o carnaval da cidade. Tem também a Vida e a Obra de Chico Xavier, vamos a pontos que ele gostava muito na cidade. Tem a Luzia, a mulher mais antiga da América do Sul. Uma receita deliciosa e muitas outras atrações que vocês vão adorar. Sabe por quê? Falar de Minas, com todo o carinho do mundo, é com a gente, da Aviação Cipó. Falar de Minas, com todo o carinho do mundo, é com a gente, da Aviação Cipó. Falar de Minas, com todo o carinho do mundo, é com a gente, da Aviação Cipó. Falar de Minas, com todo o carinho do mundo, é com a gente, da Aviação Cipó. Nós estamos hoje em Pedro Leopoldo para comemorar os 95 anos de emancipação da cidade. E quem vai conversar com a gente é o prefeito Marião. Tudo bom? Tudo bom, Toledinho. A gente está comemorando aí quase um século de Pedro Leopoldo, mas isso é só emancipação, porque a história daqui é muito anterior a isso. É muito anterior. A história de Pedro Leopoldo começa há mais tempo do que isso. Quando os bandeirantes começaram a adentrar Minas Gerais, chegaram aqui à Quinta do Sumidouro por volta do século XVII. O Fernão Dias veio explorando as minerações, ver qual o potencial que tinha de ouro, de diamante, até chegar na Quinta do Sumidouro. E ali, Fernão Dias começou a montar a sua estrutura e também, logo após, em 1712, foi construída a Igreja do Rosário em Quinta do Sumidouro. Dali começou a crescer a comunidade em Quinta do Sumidouro naquela época. Depois, com o tempo que se passou, em 1892, foi construída a fábrica de tecidos, aproveitando a cachoeira que a gente tem aqui no centro, que eles fizeram ali, captaram dali a energia elétrica para poder construir a fábrica de tecidos, onde começou o povoamento em torno da fábrica, onde nós chamamos aqui do quadro. A cidade começou ali no quadro, já tínhamos as fazendas, temos fazendas antigas do entorno, que já tinha aí, nesse momento, uma geração, uma vocação da área rural, mas da industrial foi o início com a fábrica de tecidos. E logo em seguida, veio o trem para dar estrutura para a fábrica. E depois, foi construído, foi passado aqui na nossa cidade, a linha ferro, aproveitando para dar o escoamento da produção da fábrica de tecidos, e trazendo mais desenvolvimento para a região mais central de Pedreopoldo. Agora, prefeito, a gente vê aqui que tem um potencial turístico muito grande. A gente vê que tem cachoeira, a gente vai mostrar no programa de hoje, locais incríveis para escalada, esportes de aventura, o Chico Xavier, o Boi da Manta, que a gente vai mostrar também, que é uma das tradições de Minas. O potencial turístico aqui é muito forte e parece que você quer investir nisso. É, nós temos buscado uma forma de atrair as pessoas para conhecerem Pedreopoldo. A gente pode abrir esse turismo muito mais e receber pessoas do mundo. E também temos estrutura de hotel, temos estrutura, os locais públicos, como aqui a Praça da Estação, é um local que temos feirinha quase todos os domingos, domingo sim, domingo não, mas que atrai pessoas de toda essa região, com a feira artesanal, com comidas típicas. Então, nós temos diversas opções e o Boi da Manta, que está fazendo 100 anos. E que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Muito legal a cidade, né? Porque Pedreopoldo cresceu quantos habitantes hoje, prefeito? Pedreopoldo hoje está com em torno de 65 mil habitantes. Mas cresceu sem perder esse clima de interior. A gente está aqui num lugar super gostoso, final de tarde, né? A Praça da Estação, tem também bancos para as pessoas baterem papo, outras praças. Quer dizer, eu me senti assim muito em casa, parecendo que eu estou em Piracema, em Paipendi, tão pertinho de Belo Horizonte. Prefeito, muito obrigado. Parabéns pela iniciativa no turismo. E nós, da Aviação Sport, da TV Alterosa, acreditamos muito nesse setor, como forma de fazer a cidade crescer ainda mais com qualidade. Com certeza vai ser a nossa nova, próxima vocação para o crescimento de Pedreopoldo. Eu concordo, prefeito. Pedreopoldo tem uma vocação muito grande para o turismo e nós vamos mostrar tudo no programa de hoje. Não saia daí. Acabou de chegar ao mercado a novidade do GH pra você. Triclosan. Sabonete antisséptico e cicatrizante, que diminui a oleosidade e combate a caspa. Experimente e surpreenda-se. Tem coisa que você não vê, mas a sua pele sente. Escolha o melhor pra você e sua família. Sabonete GH. Agora, com Triclosan. E agora, a gente vai conhecer o ponto muito importante de Pedro Leopoldo. faz parte aqui da história, do turismo, de tudo de bom que tem na cidade. Foi nesse ponto aqui, gente, que nasceu Chico Xavier. Uma das pessoas mais importantes de toda a região. E nós vamos lá conhecer agora toda essa trajetória dele. E quem vai contar essa história emocionante pra gente é a Célia Diniz, presidente aqui do Centro Espírita Luiz Gonzaga e Pedro Leopoldo. Tudo bom, Célia? Tudo bem, obrigada. Ela teve uma convivência muito íntima com o Chico Xavier, que o pai dela era amigo do Chico. E aqui foi onde ele nasceu? Exatamente. Pedro Leopoldo é o berço do Chico e o Luiz Gonzaga é o berço dentro do berço. Muito legal. A gente viu uma foto lá em cima da casinha primitiva da família do Chico Xavier. Isso. Chico Xavier nasceu naquela casinha que eu te mostrei, em 2 de abril de 1910. E nessa casinha ele morou durante 5 anos. Ela caiu? Ela caiu algumas décadas depois. E foi quando, então, ele comprou o terreno e construiu a sede definitiva dessa instituição. E ele tinha tanto carinho pela casa que tem até o local onde era o quarto dele. Quando estava aqui em construção, um pouco antes de 1947, por aí, quando estava construindo aquele quartinho que eu te mostrei, ele disse, olha, exatamente neste local estava o quarto onde eu nasci. Célia, o que funciona aqui nesse local hoje? Não só um centro de visitação, da de quem quer preservar a memória do Chico, visitar, conhecer o berço do Chico, como funciona, é o funcionamento normal de uma instituição espírita. Estudos bíblicos, reuniões doutrinárias, trabalho assistencial, artesanato, costura, evangelização. É o movimento normal de uma casa espírita. O que sempre me chamou muita atenção no espiritismo é esse lado de ajudar ao próximo, esse lado solidário que os centros têm. E isso acontece aqui também, como o Chico Xavier sempre fez. Exatamente. Para honrar o fundador, aqui sempre se cuidou dessa necessidade material e da necessidade espiritual das pessoas que nos procuram. Para gravar em Pedro Leopoldo, a equipe da aviação Cipó ficou hospedada no Hotel Tupiguá Brasil. E ficamos encantados com o atendimento e também com os apartamentos e todas as instalações do hotel. Os apartamentos são amplos, bem decorados e arejados. Então, se você vier a Pedro Leopoldo a passeio a trabalho, fique no Hotel Tupiguá Brasil. Eu recomendo e assino embaixo. Tchau, tchau.